E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vlog pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu fim de semana. Tô aqui, gente, tudo descabelada. Porque eu lavei o cabelo ontem, aí eu dormi com ele molhado mesmo. Aí ficou meio onduladinho, né? Mas enfim. É, eu vou mostrar pra vocês o meu fim de semana. Veio uma galera da minha família comer hoje aqui. E aí eu vou mostrar tudo que a gente vai fazer hoje. Espero que vocês gostem. Tô meio sumida, gente, é porque tô em semana de prova. Hoje mesmo eu vou ter que fazer uma prova, viu? Hoje é domingo ainda. Aí eu vou gravando mais pra vocês conforme vai ficando mais tranquilo pra mim, né? Porque eu não consigo ficar gravando quando eu tô muito apavorada. Eu tô me focando mais nessas coisas da faculdade mesmo pra eu me sair bem, né? Porque é o último semestre e tal. Eu tô me focando mais pra mim, né? Eu tô me focando mais pra mim. Galera, eu vou gravar um pouco sem o áudio, né? Porque conforme tem muita gente, fica muita bagunça, né? Enfim. Ó, vou lavar meu rosto aqui, escovar os dentes. Prendi o meu cabelo aqui, só uma presilha. E depois eu vou alisar porque eu tenho alguns challenges pra gravar hoje, né? O trabalho continua. Hoje tem bastante coisinha pra fazer. Gente, olha só como tá a minha sobrancelha. Eu vou tirar aqui com a navalha o excesso. Depois eu corto. Pô, ele tá ali também tirando a dela. Aproveitando, né? Momento. O meu também tá crescidinho. Faz tempo que eu devia ter tirado. Gente, quem viu que Manu colocou mega no cabelo? Ficou enorme. Ficou bem grande mesmo. Ontem ela fez uns cachinhos. Olha só, gente. O tamanho do cabelo aqui ficou enorme. Ela falou que o boy dela gostou do cabelão. Eu vou tirar o meu aqui, ó. O meu também tá tirando. Gente, olha o prato da Manu. Meu Deus. Olha o de vô, né? Não é normal aqui, né? É. Olha as crianças também comem, né? As criancinhas comem. Ó, gente. O meu almoço de hoje. Que delícia. Amo essa pele, assim, do frango. Peguei bastante, né? Não é saudável, mas fazer o quê? Vou colocar alguma coisa ali pra assistir. O povo tá ali, ó, tirando a comida, vengando. Vou comer aqui, aí a gente tá conversando aqui sobre o Natal. Onde que a gente vai fazer? Talvez vai ser aqui em casa, gente. Não sei. Ainda a gente tá vendo. Gente, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Meu pai deu uma arrumadinha na porta. Olha só. Olha, ele pintou a porta de branco. Colocou um adesivo igual, quase igual do papel da parede. Olha só como que ficou. Porque por enquanto eles ainda não vão trocar essa porta. Tá boazinha. Né? Porque porta de quarto normalmente é de madeira. Mas por enquanto não vai trocar. Tá muito caro os materiais de construção. Então eu deixo mais pra frente. Gente, aqui os materiais de construção, onde que eu moro, tá muito caro. Então, assim, não é um bom momento pra reformar nada. Praticamente, se você não comprou os materiais ainda, tá muito caro. Subiu muito o valor. Às vezes tá duas vezes a mais. Então a gente vai esperar, né? Pra depois fazer esses pequenos detalhes que a gente precisa fazer na casa e tal. Gente, tô caixando meu cabelo aqui pra gravar um change. Olha só como tá ficando. Depois eu mostro pra vocês quando eu terminar. Vamos amarrar. Gente, já terminou de fazer uns cachos. Amarrei aqui com a presilha mesmo pra não bagunçar muito. E agora eu vou começar a gravar os challenges, né? Aproveitar o dia pra fazer pra semana. Que eu tenho alguns trabalhos, TCC pra apresentar. Então eu tenho que já montar o trabalho e tudo. Olha a minha olheira. Nossa, esses dias eu tava dormindo muito mal, sabe? Dormindo tarde, acordando cedo. Dormindo muito pouco. Já fiz a maquiagem, gente. Olha só como tá o meu cabelo. Todo cachadinho. O povo tá ali assistindo o jogo. Por isso que tá esse barulho. Enfim, gente. Já gravei os vídeos de hoje. Que eu tinha que gravar. Nossa, os cílios estão quase saindo já. Mas enfim, a maquiagem ficou assim, gente. Agora eu vou tomar um sorvete. Um picolé, na verdade. Deus, ele foi trabalhar. Aí ele comprou uma caixa de picolé. Não é cheia, mas tem bastante. Olha só. Depois eu vou chipar um picolé. O povo tá ali assistindo o jogo do São Paulo. Gente, olha só. Os picolés aqui que o Matheus comprou. Agora a gente vai sair vendendo na rua. Ah, pô. Brincadeira, gente. Nossa, olha. Tem o que eu mais gosto. É esse aqui, ó. Que ele é tipo um mousse. Um picolé de mousse de melhor coisa. Muito bom mousse. A gente tá assistindo ali, ó. Look cake. Gente, olha que delícia. O colher vem com recheio. Muito bom. Eu e o Matheus já estamos na segunda remessa aqui de picolé. Meu Deus, esse aqui é muito bom. Ele tá comendo um de mousse de limão. E eu de... É, de morango, eu acho. É limão com leite. Galera, eu fiz algumas comprinhas aqui. Dani vende alguns produtos. Avon, quem disse, Berenice. O Boticário. Aí eu comprei algumas maquiagens. É, que eu tava precisando, né? Mas, enfim, gente. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu vou viajar em janeiro, gente. É, já vou estar formada praticamente. Porque esse ano eu termino a faculdade. Falta muito pouco. Muito pouco mesmo. Só algumas provas pra fazer. TCC pra apresentar. Tô em semana de prova. Depois, até dezembro. Até dia 18 de dezembro eu já terminei tudo, praticamente. Aí, só ano que vem pra se formar. Não sei como que vai ser a colação de grau. Se vai ser online. Se vai ser presencial. Ainda não sei, gente. Vai depender de como que vai estar o Covid ano que vem, né? Espero que melhore, né? As coisas e que volte tudo ao normal. Principalmente os preços das coisas, né? Ai, ai. Esse ano vai ser das vacas magras, né? O fim do ano, o Natal. Gente, ó. A Dani veio aqui vender algumas coisas. Que ela pega, né? Revende e tal. Aí eu comprei essas coisinhas aqui, gente, ó. Uma máscara de cílios. Da Make B, eu acho. Um esfoliante. Agora é skincare, né? Aí eu comprei esse batom aqui, gente, ó. Dá vontade. Aí tinha outras coisinhas aqui, ó. Prime daqui de Siberenice. Esse aqui é um batom líquido. Líquido da Oboticário. É esse corretivo que eu fiquei bem tentada de comprar, gente. Tô pensando em comprar, talvez. Vamos ver. É um corretivo da Make B. É muito bom essa marca, Make B. E aqui é um esmalte, gente. Aqui também tem um protetor solar. Fonte em envelhecimento. Esse aqui é bom, né? Só que, por enquanto, eu não vou comprar, não. Aí tem vários perfumes também, ó. Que o Dani tá vendendo, ó. Malbec. Assim, gente. Quando eu compro as coisas, eu compro só coisa de maquiagem. Perfume, pra mim, eu compro, mas eu quase não uso. Só quando eu vou sair. Por enquanto, a gente não fica saindo, né? De casa, nem nada. Eu saio de casa só quando é necessário, gente. Literalmente. Eu faço tudo em casa. Trabalho em casa. Faço os meus vídeos. Vendo os meus cursos. Tudo em casa. Estudo pela internet. Então, não tem necessidade de ficar saindo de casa. Quando eu saio mesmo, é só pra esclarecer um pouco. Porque ficar dentro de casa, a gente cansa, né? Não é a gente ficar o dia inteiro, assim. Só em casa. Então, a gente sai um pouquinho pra esclarecer. Curtir um pouco. Gente, vim aqui. Tomei meu banho. Né? Vamos. Vamos lavar o rosto. Daqui a pouco, limpar pra estar hidratante. E aí, eu já vou dormir. 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 Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça do seu like. Se inscreva aí no canal. Um super beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Falou. Fui.